Bom dia pessoal, estou aqui atrás de uma vaca que provavelmente está parida, tenho certeza que vai estar, porque quando ela se aparta do rebanho é porque provavelmente está de bezerro, parida. Então já rodei um monte aqui e encontrei ela agora. Então vou lá agora, com certeza vai estar de bezerro lá e vou mostrar para vocês, beleza? Estou indo lá agora. É isso aí pessoal, como eu falei, aqui ela está de bezerro ali, está ali deitada mesmo em frente a ela. Desculpa aí a imagem um pouco embaçada, é porque está um pouco chuvoso aqui hoje. Mas eu vou tentar me aproximar dela ali, eu não sei qual vai ser a reação dela. É uma vaca mansa, mas a gente nunca sabe, né? Mas vamos lá. Mancinha. Está lá no chão o bichinho, né? Agora eu vou lá me aproximar dele para ver se é macho ou fêmea, né? Está aí galera, é um touro, viu? É um touro aí, mais um touro aí para aumentar o rebanho, né? Coisa linda. Já mamou já hoje, já percebi ali nos peitos dela ali que ele já mamou. Então é isso aí galera. Fiz esse pequeno vídeo aí para compartilhar com vocês aí. Meu dia a dia aqui na fazenda aqui, na zona rural. A vida do campo aqui, né? Tudo verde aqui. Um mês atrás aí a gente viu isso aqui, era tudo preto. Estou aqui junto do meu fiel cavalo tornado. Certo? Vou tentar levar ela para casa agora, mas provavelmente não vai dar para ir não, porque o bezerrinho está meio que mole ainda. Mas quando ele estiver mais duro, não der para ir agora, ele vai, com certeza, ele vai chegar em casa mais à tarde. Beleza? Valeu pessoal, um forte abraço. Eu agradeço aí a todos que for ver esse vídeo aí. Quem for ver esse vídeo aí, deixa aquele joinha aí. Compartilha aí com os amigos, né? Quem não for inscrito, se inscreva aí. Se for chegando agora de paraquedas aí, se inscreva, certo? Para não esqueça de ativar o sininho aí, que é para quando a gente fizer novos vídeos, chegar as notificações aí, né? O YouTube está meio que sem mandar notificações aí para todos, mas a gente chega lá, né? Então um forte abraço, fiquem todos com Deus. Se Deus quiser, até o próximo vídeo aí. Beleza? Valeu pessoal!